Música Oh, gata pensa em a crente eu Nem bocado a imaginar Longe de bom me tem sofrido Pergunta a lua nasceu Lua minha companheira De solidão Lua vagabunda de espaço Que concheto do minha vida Minhas desventuras Eu, que ainda contava o minha cresceu Tudo o que tem sofrido Na ausência e na distância Oh, gata pensa em a crente eu Nem bocado a imaginar Longe de bom me tem sofrido Pergunta a lua nasceu Lua minha companheira De solidão Lua vagabunda de espaço Que concheto do minha vida Minhas desventuras Eu, que ainda contava o minha cresceu Tudo o que tem sofrido Na ausência e na distância Música Música Puto enrolado com mim No jogo de cabra cega Sempre tá por seguir Vá, cada volta que mundo dá Ele tá a trazer mundo Pra me diga mais pra ver Mundo Puto enrolado com mim No jogo de cabra cega Sempre tá por seguir Vá, cada volta que mundo dá Ele tá a trazer mundo Pra me diga mais pra ver O mundo Puto enrolado com mim No jogo de cabra cega Sempre tá por seguir Vá, cada volta que mundo dá Ele tá a trazer mundo Ele tá a trazer mundo Vá, cada volta que mundo dá Tenta a trazer mundo Vá, cada volta que mundo dá E tá a trazer mundo Vá, cada volta que mundo dá Tenta a trazer mundo Vá, cada volta que mundo dá